Raul e Pacheco Elton, boa bola, erguei a cabeça, tá de frente, pode até arriscar Rola curtinho com o Rafael, Rafael tenta o passe, cavado pra área, boa bola Douglas, a condição é boa, olha a chance no empate GOOOOOOOL GOOOOOOOL Atravesso na Javari Douglas, 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 Douglas Fez o papel de infiltração Entrou nas costas da marcação Dominou de pé direito e bateu de pé canhoto O Júnior ainda tentou pegar, mas não achou nada Ele ainda deu um toquinho nela, essa é bem da verdade Mas ela morre no fundo da rede O Juventus empata aos 5 minutos Empate bom, empate pra esquentar o clima Deixa tudo igual na Javari, Douglas Tá tudo igual, Edson Luiz Tá tudo igual porque a defesa do time do Ituano Subestimou ao ataque Juventino No momento que Douglas Limpou a defesa todinha do Ituano Que ficou praticamente parada Ele viu ele e o Júnior na frente Ele fuzilou do lado direito do Júnior Não alcançou a bola Morreu aqui no canto direito do Júnior 1x1 aqui na Javari 1x1 aqui na Javari 1x1 aqui na Javari 1x1 aqui na Javari